É, meus amigos, mais uma notícia que nos tira da... Sei lá... Faz a gente flutuar num vazio danado. É bem a notícia do falecimento do Alcibias. E a gente, nessas horas, né, fica lembrando do amigo. Lembro dele entrando aqui na minha oficina e dizendo, Zequinha, quero premiar o carrapeta do ano, o peão mais bonito do ano. Vamos fazer um troféu? Aí eu ouvi aquilo, falou, vamos. Aí nós elaboramos um troféu, que eu acho que ficou marcante, aquele troféu. Todo um peão carrapeta feito em fios. Que depois repetiram em São Paulo. Que eu fiquei até orgulhoso de ver, né, que a nossa ideia funcionou. É, rapaz, esses sons nunca vão sair do meu ouvido. Por outra vez, o telefone toca quem está do outro lado. O Alcibias. Como sempre me brindando com a primazia da ideia dele, né. Eu gosto disso, poxa. Me sinto bem saber que eu fui procurado para... O que é que ele diz? Zequinha, vou fazer uma turma, vou montar uma turma de balão. Eu digo, pô, mas que bom, de balógrafo a líder de turma. Isso é um passo importantíssimo. Já tenho até os elementos que vão formar essa turma. Aí começou a citar no telefone, né. E eu estou ouvindo ele falar, só fera. Aí, no final, ele vira para mim e diz assim, Zequinha, o que é que você acha? Eu disse, eu estou achando meio complicado essa turma para dar certo. Ele disse, ué, por quê? Eu disse, não, é porque só tem um cacique aí, rapaz. Não tem índio. Ele, tu acha? Eu digo, eu acho. Tem que ter índio aí para carregar cavalete. Virar bainha para todo mundo. É complicado. Ele disse, não, mas vai dar certo sim. E foi, durante algum tempo, a turma foi maravilhosa. Ele, como um grande sonhador, nos arrastou no seu sonho. que era brindar a todos com joias da arte do maloeiro. E nos brindou. Poxa. Foi cada coisa maravilhosa. Também dessa turma só podia sair a arte real. Só podia sair coisas maravilhosas mesmo. Mas, infelizmente, agora... Ele está indo lá para o céu. Para onde está indo a galera toda. O pessoal da antiga está indo tudo. Que coisa. A gente tem que ter muita força para resistir a isso. E espero que a família, todos, consigam suportar essa perda. Que é uma perda importantíssima. Até para nós mesmos, no maloeiro. Até para nós mesmos,